Aplausos E na presença do Senhor Diz a Bíblia Sagrada Que até a tristeza salta de alegria Como que a tristeza salta de alegria? É muito simples Porque a tristeza Ela não consegue permanecer triste Graças a Deus Porque de Deus E de maneira alguma Deus abençoe De forma alguma De derrota De Deus não vem derrota De Deus não vem o mal De Deus não vem problema De Deus não vem nada Que nos faça sofrer O que nos faz sofrer Geralmente são coisas Que não estão ligadas ao Senhor Estão ligadas às nossas decisões Às nossas escolhas Então se você Escolher ficar alegre Você vai ficar alegre Vai colocar força em Deus Se você escolher ser um vencedor Você será Um vencedor Amém? Estava na visita Como é que chama a irmã Que a gente estava lá? A irmã do Armin E a Dayana Na casa da irmã Dayana Lá, né? E Eu senti de falar De um pouquinho Da minha adolescência Todas as pessoas Que olhavam para mim Ninguém falava assim Ele vai ser um vencedor Todo mundo falava assim Ele é perturbado Todo mundo falava assim Daí vai morrer cedo Amém, igreja? E realmente Se eu não tivesse encontrado Jesus Muito provavelmente Eu teria morrido De alguma forma Ou de tanto beber Ou por estar dirigindo um carro Em alta velocidade Ou por briga Ou por outra coisa Que eram essas coisas Que eu fazia Amém, igreja? Mas aqui eu me incomodando Como é que o pessoal Fica falando Que eu não vou viver Como é que as pessoas falam Que eu não vou vencer Como é que pode isso? Eu não conhecia direito A palavra Mas por estar na igreja E ver que os pregadores falavam Você tem que orar Você tem que falar com Deus Você tem que pedir para Deus Eu usei de incredulidade Para falar assim Vamos ver se Deus é Deus Vamos ver se Deus vai fazer Alguma coisa Vamos ver se Deus faz a obra aí Não é? E as vezes eu penso Que o incrédulo Para provar que Deus não existe Ele acaba sendo mais feliz Do que aquele que é crente Aleluia Porque o que é crente Muitas vezes não manifesta Uma força para glorificar a Deus O que é crente Muitas vezes não quer fazer Um compromisso com Deus Não quer fazer o voto com o Senhor E não recebe a benção de Deus Amém, igreja? Amém Então eu conheço aí Por exemplo Um psiquiatra Estudioso de comportamento Ele totalmente depressivo E que não me tem agora O nome na cabeça Ele falou Eu vou ler a Bíblia E vou provar Que a Bíblia está enganada Que a Bíblia está errada E aí ele começou a ler a Bíblia E ao ler a Bíblia Usando o conhecimento Dos vários anos de estudo dele Ele chegou à conclusão Que não tem como a Bíblia estar errada Que a Bíblia dá detalhes Que são detalhes importantes E que não entram em contradição E aí ele começou a escrever lá O livro de Jesus psicólogo Jesus confessor Jesus o maior líder de todo o tempo Esses livros que vende aí São vestes certos de venda Quem escreve não é um pastor É uma pessoa Que não acreditava E quis provar que Deus não existe E hoje Ele está milionário Provando Que a Bíblia é verdadeira E ele acredita Ele deixou de ser incrédulo E acredita Amém, igreja? Amém Eu quero que você Que está aqui hoje Fique incrédulo Pelo amor de Deus E tenta provar Que Deus existe Tenta provar Que Deus existe Ou que não existe Faz alguma coisa Mas sai dessa condição parada Deus em Apocalipse fala Que o quente ele gosta O frio ele também gosta Mas o nono ele vomita Glória a Deus O que é o nono, gente? É Quem não é quente Não é frio Aleluia Diz que é crente Mas as atitudes Prova o contrário Aleluia Como é que é crente? Mas Mas O padeiro Para falar que é padeiro O que ele tem que fazer? Pelo menos um pãozinho Sem miolo Ele tem que Pelo menos acender o fogo Alô, José Está inteligente demais, gente Para ser padeiro Não tem como fazer pão Se não acender nem o forno, né? A glória de Deus Tem crente aqui Que é crente Mas não dá o glória O fogo está caído O poder de Deus está se manifestando Ninguém vai te calar Te adorarei Estarei Verdei 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 Olha só Vamos ser crente de verdade Verdadeiro O Espírito Santo te trouxe aqui Foi pra você Ser abençoado E eu vou aproveitar a data aqui Que é o dia de mãe Só acontece por conta da família É um dia de família É um dia de encontro de família Se tem gente alegre Por quê? Porque recebeu a família De casa E se tem gente que está triste É por quê? Porque não tem lá os entes queridos Que é da família E queriam ter lá a pessoa Dentro da casa lá É ou não é igreja? Né? Então Nós vamos falar de família na Bíblia Abra aí sua Bíblia em Gênesis Capítulo 12 Amém Amém Glória a Deus E o Espírito de Deus Vai mexer com a tua estrutura Vai apalar As suas emoções Você não vai sair daqui Da maneira que você entrou De jeito Ou você vai sair mais crente Ou você vai ter que me tornar Ingrédito também Aleluia Glória a Deus Gênesis 12 Gênesis 12 Exatamente Deus chama Abraão Abraão E faz promessa Aleluia Eu não aceitei a sentença Que lançaram sobre mim E hoje eu estou feliz demais Todo o meu demor E Deus foi na minha vida Ainda bem que eu acreditei Que Deus é maior Amém 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 Aqueles povos Ninguém me apoia Ninguém acredita em mim E daí Quem tem que acreditar em você É você mesmo Eu não é Novo Adianta Estudar Para que que você vai estudar Você é perturbado Você vai ver O que que eu estou estudando Não vai para igreja não O que que você vai fazer lá Você é para a parede Você começa tudo E nunca termina Você vai ver O que que você vai para a igreja Aleluia Aleluia E da casa do teu pai Para a terra Que eu te mostrarei E fartei Uma grande nação E abençoar-te-ei E engrandecerei o teu nome E tu serás uma benção E abençoarei os que te abençoarem E amaldiçoarei Os que te amaldiçoarem E em ti serão benditas Todas as famílias da terra Assim partiu Abraão Como o Senhor Lhe tinha dito E foi logo com ele E era Abraão da idade De setenta e cinco anos Quando saiu de Adão Amém? Aleluia Naquela época aqui O pessoal vivia bastante Mas no período de Abraão Já não viviam tantos assim Quem viveu quase mil anos Foi no período de Adão De Eva De Carim De Abel Quando chegou esse período Aqui de Abraão Abraão Já tinha acontecido Muitas coisas E eles viviam ali No máximo Cento e vinte anos Que já é bastante coisa Sim ou não? Cento e vinte anos Não é pouca coisa E a pessoa Tu com cento e vinte anos É Com salvo e a cebola Não é meu Com força Então veja bem irmão Deus chama Abraão Com setenta e cinco anos Ou seja Ele já estava na curva da descida Certo? Porque metade de cento e vinte a sessenta Ele já estava descendo ali A ladeira Para voltar para a terra E ele não tinha filho A esposa A madre estava fechada Já eram considerados Pessoas de idade avançada Né? E aí Deus chega e fala Abraão Sai daqui do meio da sua quarentena Sai de Larga tudo isso aí Que você conhece E vai prolongar Que eu vou te mostrar Porque eu vou fazer você virar uma nação Uma pessoa com setenta e cinco anos Já é uma pessoa que Teve experiências frustrantes Assim como hoje Uma pessoa com trinta anos Trinta e cinco anos Já teve algumas frustrações na vida Sim ou não? Sim Então um adolescente de treze Ele Não vai ter tanto receio Quinze anos não vai ter tanto receio Né? Mas uma pessoa com vinte anos Vinte e cinco anos Já teve algumas frustrações na vida Já confiou em pessoas E as pessoas já Falharam Já tentou fazer alguma coisa E não deu certo Então Abraão Não era um adolescentezinho Né? Cheio de sonho Cheio de ilusão Por exemplo Quando eu me batizei Falei assim Se o meu líder Missionário Josias Pregou para um milhão e quinhentas mil Eu quero pregar para três milhão Então Eu tinha treze anos Fé voando lá em cima Né? Hoje Com quarenta e três Farei nessa semana Né? E aí o que acontece? Eu admiro meu líder espiritual Porque Eu sei que para pregar Para cinquenta pessoas Não é qualquer um que prega Para juntar cem pessoas Meu Deus Cem pessoas Não creio aqui dentro Nessa igreja A matriz nossa ali Quando está lotada Não tem mil pessoas lá dentro Está entendendo? Então Olha só Olha só Como a gente vai Conhecendo as coisas Vai entendendo as coisas Com o passar do tempo De quebrar a cara De bater na traga De quase acertar De quase vencer A gente vai entendendo melhor as coisas É uma igreja Abraão com setenta e cinco anos Ouve de Deus Deus De alguma forma Fala com ele Eu não sei se foi pelos anjos do Senhor Se foi visão Se foi audível Eu sei que ele ouve E interpreta que era Deus Deus falando Abraão É o seguinte Você é um fracassado Como pai de família, né? Você não tem filho até agora Porque um pai de sucesso Tinha muitos filhos naquela época Uma mulher de sucesso Tinha muitos filhos naquela época Caso contrário Eram pessoas De fracasso Tá certo? Hoje as pessoas se acham de sucesso Por qual ontem? Tá trabalhando Tem casa Tem uma casa Comprou um novo de Páscoa De sucesso Mãe de Páscoa Comprou o perfume Da Mary Kay Então As coisas mudam Naquela época Um homem de sucesso Ele teria filhos Para dar continuidade A herança dele O legado dele Então Deus chama ele E faz uma promessa Para ele Que ele já tinha Batido na trave Que ele Não tinha sucesso Que ele não era Bem-aventurado Mas Ele fez uma leitura Ou eu fico Com minhas decepções Ou eu fico Com as minhas frustrações Ou eu Eu paro por aqui E não fico Criando esperança Ou eu acredito Nesse Deus Que é Deus Porque ele Ele está falando comigo Ele é vivo Não é o Deus Que eu vejo Meu pai fazer E que está ali parado Né? Então meus irmãos É É É uma coisa Que a gente tem que decidir Quem quer ser Meio ditorioso Tem que decidir Aleluia Quem quer Ser abençoado Tem que decidir Se a pessoa Quer ficar Olhando para trás Reclamando Tem pessoa Que escolhe Ser coitadinho Fica feliz E as pessoas Ficam Ai coitadinho Oh coitadinha Tadinho dele Tadinha Você escolhe Eu ser coitadinho Eu não quero Ser coitadinho Eu quero ser campeão Quero ser campeão Se for Se for Para me elogiar Vai me elogiar Porque eu sou Um vencedor E é isso Que você tem que decidir Acontece que Para ser coitadinho É fácil É só ficar parado Com o braço Cruzado E esperar A misericórdia Das pessoas Mas para ser vencedor E campeão É arregaçar as mangas E esperar A misericórdia De Deus Aleluia Abraão Ele ouve a Deus De pé na estrada Pega a esposa E vai Caminhando Confiando em Deus E seguindo O que Deus falou Ou você confia Ou você crê Ou você não crê Meu Deus Aleluia Ajuda nós Porque quem fala Que crê Mas não há Ela está em contradição Quem fala Que crê Mas não glorifica Deus Está em contradição Quem fala Que crê Mas não consegue Ir além Do que tem apresentado Não tem uma emoção Não tem um crescimento Está difícil Eu quero melhorar Para Deus Como é que eu vou Melhorar para Deus Aumentando A minha intensidade Aumentando O meu compromisso Aumentando A minha dedicação Ao Senhor Me abstendo De coisas Quando nós Éramos do mundo Para ser crente De verdade verdadeira Foi necessário O que? Abandonar Pica Abandonar Cigar Abandonar Amigo Amigo Está me tirando De Deus Então abandona Esse amigo E vou Seguir Deus Se for para Seguir Deus Eu tiver que Ficar sem amigo Eu fico Sem amigo Para seguir Deus Hoje Se é para eu Melhorar E eu tiver Que cancelar Um descanso Eu cancelo Se eu tiver Que dormir Menos do domingo À tarde Para melhorar Para Deus Vamos dormir No domingo À tarde Para melhorar Para Deus Aleluia Glórias a Deus Vira aí Gênesis 15 Glória a Deus 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 anima A Abrão E promete Um filho Então A primeira promessa Eu vou fazer de você Uma grande nação Como que ele seria Uma grande nação? Ele creu E aceitou A proposta De Deus Para ser uma grande nação Ele podia Sei lá Ser um rei Ser Ser um presidente Alguma coisa Podia acontecer No capítulo 15 Está escrito aqui Depois dessas coisas Veio A palavra do Senhor A Abrão Em visão Aqui já fala Foi uma visão Que ele teve Não temas Abraão Eu sou o teu escudo O teu grandíssimo Galadão Então disse Abrão Senhor Jeová Que me há de dar Olha aí Ele fala com Deus Pois ando sem filho Eita Deus E o mordomo Da minha casa É o dramaceno Eliezer Disse mais Abraão Eis que não tem Tato semente Eis que um Um Nascido na minha casa Será o meu herdeiro E eis que Vê a palavra do Senhor A ele dizendo Este não será O teu herdeiro Mas aquele Que de ti Será gerado Esse será O teu herdeiro Então O levou fora E disse Olha agora Para o céu Quantas estrelas Se as pode contar E disse Assim será A tua semente E creu Ele no Senhor E foi importado Isso por justiça Amém Glória a Deus Quando a gente está Na luta Quando a gente está Na prova Parece que a gente Quer ajudar Deus Você vê várias passagens As pessoas Querendo Arrumar um caminho Para ajudar Deus Aí Abraão Ô Senhor Você fez promessa Para mim Mas eu não tenho Mas eu não tenho filho Ele está orando Você está na luta Conversa com Deus Pelo amor de Deus Faz uma oração Que realmente É o que você deseja Que realmente É o que está No teu coração Tem gente que vai orar E a oração Não dá certo Por quê? Que ele não está orando Com sinceridade Ele não está falando Com Deus Como se Deus fosse Uma pessoa Aleluia A pessoa Chegando no amigo E fala O negócio está preto Está ruim para mim Não está legal Time não ganhou Salário está pouco Estou cansado A pessoa está falando A realidade Com um amigo Na hora de falar com Deus A pessoa não fala Chega lá Deus poderoso Deus maravilhoso Deus grande Deus é pra Oh Aleluia Oh Maravilha Lindo Forte Poderoso Dá vitória Dá vitória A Deus E aí Quando é que você Vai orar de verdade? Quando é que você vai falar Realmente O que você está precisando? Quem entende aí? Amém Os irmãos Estão entendendo Que eu estou pregando Sinceramente Aqui também Não estou querendo Enganar ninguém Não quero fazer Nada bonitinho Eu quero que você Viva A fé verdadeira É Que você Deixe de ser um crante Que acha que é crante Mas Está vendo na igreja Está direitinho Mas O que é pra você fazer Você não tem feito Aleluia Chega Oh Deus Eu estou aqui na tua casa Obrigado aí Pela bênção De me trazer aqui Mas Eu sei que eu estou fraco Estou ruim Estou desanimado Muita gente está prosperando Do meu lado Eu não prospero Abra o meu olho Fala comigo Onde é que eu estou errando Tem misericórdia de mim Meu Senhor Uma oração Inferente É uma igreja O que é que eu tenho que fazer Senhor É jejum É oração É ir pro monte É calar minha boca Tem milagre que Deus dá Com a pessoa calar na boca dela O que está esclagando a bênção dela É a fala dela Sangue de Jesus tem poder É Entende? Então se você orar e pedir Com sinceridade O Senhor vai entrar com a providência na tua vida Glória a Deus Abraão chega Tudo bem Eu creio que você vai fazendo de mim Uma grande nação Eu creio Senhor Mas eu não tenho filho Eu vou ter que pegar Um filho dos meus escravos Aqui dos meus empregados E passar de papel Passar tudo para eles Deus fala Não Não faz isso Abraão foi sincero com Deus Sim ou não? Foi Foi irmão Foi sincero Entende? Não Não faz isso não Eu vou te dar um filho da tua semente Meu amigo Vai ser filho gerado teu Que vai Ser a tua herança Sai pra fora dessa cabana Da onde você está Olha pro céu Vê as estrelas Você consegue encontrar as estrelas? Pois assim será a tua descendência Abraão Glória a Deus Deus Deu ânimo pra ele O crente que está desanimado Ele precisa Ter um encontro com Deus Porque quem tem encontro com Deus Não fica desanimado não Não fica desanimado Deus Ele vai te mostrar O plano Dele pra você O crente que está triste O crente que está desanimado Não sabe qual é o plano de Deus Não sabe o que Deus está preparando pra ele Ele não tem esperança De nada Ele não sabe Onde chegar Ele não sabe O que vai conquistar Esse é o crente desanimado Mas o crente Que sabe qual é o projeto de Deus Pra ele É diferente O crente que sabe Aonde vai chegar O que vai conquistar Ele é paciente Ele fala Não Deus não chega adiantado Deus não chega atrasado Deus chega na hora certa E quando ele chegar Ele vai me honrar Ele vai me exaltar Todo mundo vai ver Que o milagre dele É da minha vida Porque é bom as pessoas Olharem pra vocês Oh coitadinho Oh coitadinho Oh meu irmão Não deu certo ainda Não vai olhar pra você Tá bom Você está dando dízimo Nem teve uns irmãos Uma vez aí Que eu estava com o carro Brabo ruim Os irmãos Irmão Você está dando dízimo Estou Irmão Você está fazendo foto Estou Você está olhando Irmão Você está atrapalhado Você já era crente É tudo Irmão É ou não é Aí eu falei Deus tem misericórdia Pai Aí foi Ele falou Senhor meu carro Eu não vou pra praia Tá certo Que esse carro Não dá pra descer A serra né Mas Eu não vou pra lugar Nem parei Te visito Eu estou fazendo A tua obra Senhor Tem misericórdia De mim Aí Deus me deu um sonho Sonhei com um siena preto Lá em Poá Entrando na concessionária Pegando a chave Do carro Carro zero Quilômetro Quando eu acordei O Espírito Santo Falei Quem quer carro velho Vai na concessionária De carro velho Mas quem quer carro zero Tem que ir na concessionária De carro zero Falei É verdade Fui lá Comprar o carro Em vez de eu comprar o carro Que Deus me mostrou Que era o siena preto Eu comprei o vermelho Que era zero Me arrependi Porque o zero Tá lá em casa Lá E não vale nem dez mil E o que Deus me mostrou Vale uns quarenta mil Hoje Olha aí Né Então Deus Ele atende a tua oração E te mostra O que você tem que fazer E ainda mostra detalhes De como você tem que fazer Abraão estava desanimado aqui E Deus animou ele Vira mais uma folha aí Capítulo 17 Deus muda o nome de Abraão Maravilha Olha lá Sendo pois Abraão Da idade De noventa e nove anos Apareceu o Senhor A Abraão E disse Eu sou o Deus Todo-Poderoso Anda em minha presença E se perfeito E porei o meu conserto Entre mim E te E te multiplicarei Grandemente Grandíssimo Grandissimamente Olha aí Versículo 3 Então caiu Abraão Sobre o seu rosto E falou Deus com ele Dizendo Quanto a mim Eis o meu conserto Contigo é Serás o pai De uma multidão De nações E não se chamará Mais do teu nome Abraão Abraão Deixa eu ler O que significa Abraão aqui Abraão significa Pai da altura Mas Abraão Com dois A Quer dizer Pai de multidão De nações Te tenho Posto Amém E te farei Frutificar Grandissimamente E de ti Farei Nações E reis Sairão De ti E estabelecerei O meu conserto Entre mim E ti E a tua Semente Depois de ti Em suas gerações Por conserto Perpétua Para te ser A ti por Deus A tua semente Depois de ti E te darei A ti A tua semente Depois de ti A terra De tuas Peregrinizações Toda a terra De Canaã Em perpétua A processão E ser O seu Deus Amém Igreja Amém Então Deus fala com ele Sai da tua Parentela Vem pra cá Aí Deus anima ele E fala Você não vai Dar um jeitinho Eu vou Fazer Nascer De você Um herdeiro Quando Deus chama ele Ele tinha 75 anos E aí agora Ele com 99 anos Deus fala Olha Eu vou Vou mudar teu nome Não é mais Pai da altura Agora é pai De multidões Abraão Você vai ser pai Não é de uma nação Mas de várias nações Vários reis Vão sair de você Deus animando a ele Entendeu Igreja Olha que interessante Coisa maravilhosa É quando alguém Alguém já foi animado Por algum amigo Aí levanta a mão Deixa eu ver É bom Não é bom Quando um amigo Aniva você Vou dar exemplos Que aconteceu comigo Eu tinha que entregar Trabalho na segunda Feira da faculdade E aí amigos falaram assim E aí como é que está o trabalho Falei Eu nem comecei E era domingo Eu falei Estou frito Vou reprovar Não tem jeito Aí os amigos Não Nós vamos aí Vamos aí Vamos te ajudar Você vai entregar Chegaram lá na minha casa Coca-Cola E trabalha E na segunda-feira Entrei E tirei mais nota Que eles E eles falaram Nunca mais a gente Tinha gana Mas é bom Quando um amigo Anima nós Mas o O ânimo Que um amigo Dá pra gente Pode dar certo Ou Pode dar errado Mas veja bem O amigo de Abraão 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 primeiro E Abraão depois Era quem? Era o perfeito Era o todo poderoso O infalento Ele chegou Abraão Você está muito desanimado Eu não falei Que eu vou te abençoar Peraí Eu vou dar mais um gás Aí Você não é mais Abraão Agora você É Abraão Não esquenta a cabeça Sobre as estrelas Vai ter reis Muitos reis Muitas nações Você Vai acontecer O que eu te falei Homem Ando na minha presença E ser perfeito Ser perfeito é difícil Não é não? A gente marca as coisas Esquece Eu prometi trazer o violão Hoje eu esqueci O mandato Aí Já não fui perfeito Hoje Como a gente Né? Dá umas vaciladas Não é isso? Deus requeriu de Abraão Ser perfeito Ou seja Fica firme comigo Continua meu amigo Continua me ouvindo Antes de tomar qualquer atitude Pergunta Se eu apoio Isso que você está decidindo A pessoa Toma mil decisões Não pergunta Nada Se Deus está Em uma daquelas mil decisões Como é que Deus Vai te abençoar Se Ele não é teu amigo Você fala com todo mundo Menos com Deus Deus Ele te anima Se animou A Abraão Glória a Deus Parabéns E Abraão É pai Dos judeus Que é Israel E pai Do Oriente Médio Inteiro Irmão O Oriente Médio Arábia Síria Paquista Todos aqueles Os muçulmanos Ali Todos aqueles Vários Países Ali São Filhos De Abraão Eles não negam Que são descendentes De Abraão Israel Tem uma briga Terrible Lá Por quê? Porque é a terra De Abraão É os cristãos Que querem Israel É os judeus Que querem Israel É os muçulmanos Que querem Israel Todo mundo Querem Israel E por quê? Porque é a terra Do Deus Poderoso Que deu para Abraão Humanamente falando Abraão Não tinha como ser nada Com 75 anos Já não dava Com 99 Dava menos ainda É Já era velho Irmão Mas Deus Animando a ele Operando o Deus Quem é que vai pedir Agindo o Deus Quem é que vai pedir Não tem nada Que o Senhor Não possa fazer Abra tua Bíblia Agora aí É Gênesis 21 É o último texto Aleluia Glórias a Deus O nome seja o Senhor O nascimento de Isaac Maravilha E o Senhor visitou a Sara Como tinha dito E fez o Senhor a Sara Como tinha falado E concebeu Sara E deu a Abraão Um filho Na sua Velhice Ao tempo determinado Que Deus lhe tinha dito Aleluia E chamou Abraão O nome do seu filho Que lhe nascera Que Sara lhe dera Isaac Que quer dizer Deixa eu ver aqui Isaac Que quer dizer gente Isso né É isso Muito bem Isso Velhinho Cara igual Maracujá Em lugar Careca não Eles tinham muito cabelo Aí de repente Sara Com o filho Quantos chás Ela na adolescência Não tomou lá gente Folha de fumo Sei lá o que Simpatia Mil coisas Fizeram com aquela mulher Engravidar Com 75 anos Ela já estava cansada De tentar engravidar É lua cheia Lua alimante Lua de tudo Quanto era jeito Era de dia Era de noite Já tinha tentado tudo E nada havia dado certo Aí tem crente hoje Que fala Comigo é assim mesmo Eu nasci Para ser tapete Eu já vi uns crente Falando certo Essa é a minha cruz Ei meu filho Você já determinou Que é assim né E aí E o que Deus falou E o que Deus determinou Será que Aonde você chegou É o máximo Que Deus vai fazer Para você Eu lhe digo Em nome de Jesus Cristo Que não é Deus é benção Infinita E ele pode Muito mais Por você Começa com ele Para tu ver Pergunta para ele O que ele pode fazer E você vai ver O milagre dele Agindo na tua vida Aleluia Vamos lá Vamos lá aqui O Senhor visitou a Sara Como tinha dito E fez o Senhor A Sara Como tinha falado E concebeu Sara E deu a Abraão Um filho Na tua delícia Ao tempo determinado Que Deus lhe tinha dito Chamou Abraão O nome do seu filho Que ele nascera Que Sara lhe dera Isaac Abraão Se considerou Seu filho Quando era Da idade De oito dias Como Deus Tinha ordenado E era Abraão Da idade De cem anos Quando lhe nasceu Isaac Seu filho E disse Sara Deus lhe tem Feito riso E todo aquele Que o ouvir Se rirá Comigo Disse mais Quem diria Abraão Que Sara Daria de mamar A filho Porque ele tem Um filho Na tua velhice E cresceu Menino E foi desmamado Então Abraão Fez um grande Banquete No dia em que Isaac foi desmamado E viu Sara Que o filho De Agra E disse Que esta Tinha dado Abraão Zombado Eu vou parar aqui Porque Abraão Ele queria nomear Um escravo Como herdeiro Não foi suficiente Deus falar Para ele Não faça isso Ele ouviu Que a mulher Quis ajudar Deus lá Falar Engravida A concubina Aqui E ele Engravidou Ela Nasceu Ismael E Deus Falou Para ele Não é Não é Essa A benção Que eu te Prometi E a guerra Que existe lá É porque Tentaram Ajudar Deus Amém Se eu te dizer Que Se você Está feliz Com o teu salário Pode ser Que você Está com Ismael E não com Isaac Se eu te dizer Que disser Para você Que você Está feliz Com o seu carro Pode ser Que você Está feliz Com Ismael E não com Isaac Se eu te falar Que aquilo que você Está falando Está bom Tem gente Que não tem Eu tenho esse Pode ser O Ismael E não Isaac Que Deus Preparou Para você Mas como é Que você Vai descobrir A benção Que Deus Preparou Para você Como é Que você Vai tomar Posse Do melhor Que Deus Preparou O melhor Que Deus Preparou Para Abraão Era filho Da mulher Que ele ama Filho Da mulher Que ele Escolheu Para ser Chamada Na esposa Dele Não se conforme Com o que você Tem Não se conforme Com as coisas Que você Já conquistou Deus tem mais Para você Mas para você Tomar A benção Tomar posse Dessa benção Você precisa Falar com o Senhor E ter uma conversa Com ele Constante Orar Até ele Falar com você De verdade Quem já orou Até Deus Falar com você Levanta a mão É pouca gente Que faz isso Pessoa Ora só uma vez Deus Eu quero tal coisa Aí nunca mais Eu já orei Está na mão de Deus Deus é poderoso Eu já entro ali Na mão de Deus É seu preguiçoso Fica lá na Netflix Vai lá Em vez de Orar de verdade Em vez de vir Na campanha Que vai começar Terça-feira Poderosa Qual é o tema? É Deus confirmado Meia hora De pregação E meia hora De oração Aleluia Se orar Deus vai fazer Essa obra Aleluia Uma vez Eu estava Bem fraco Na fé E eu estava Já morando Nessa casa Que eu estou Da minha construção Eu falei Eu preciso orar Eu estou Se ignorar Estou ruim demais Daqui a pouco Eu vou desviar Porque o cara Não consegue orar Ele tem que ficar Preocupado Não desviar Assim ou não? Assim A gente fica Confortável Mas tem que Levantar a orelha Peguei um papelão Subi na laje Lá que estava construindo Dobrei o joelho Eita Deus Estou ruim mesmo Consigo orar Nada Falando assim Com Deus Me ajuda Pai Será que Chegou a hora De eu morrer Aqui Irmão Aí o Espírito Santo Falou Vai orando Foi me ensinando A orar Vai orando E pensando E refeja A sua ideia Comecei a orar Me fortalece Senhor Na força do seu poder Na grandeza Da tua glória Quem está fraco Ler a Bíblia Ajuda bastante Respiração Aí Deus Colabora a hora O Salmo O 23 Aí Ô Deus Tu é o meu pastor Nada vai me faltar Está faltando força Aqui Senhor Me ajuda Eu falo nada Irmão Quando eu desci Eu nem percebi Eu estava diferente Mas o que foi moleque? O que aconteceu Que você está Com essa cara Cara boa Cara ruim Cara boa Você viu o que Ali em cima Deus me transformou Na oração Glória a Deus Então Se você Decidir vencer Você vai vencer Em nome de Jesus Glória a Deus Mas se você Decidir vencer E ficar do jeito Que você está Você não vai vencer Glória a Deus Abraão Movimentou-se Saiu do lugar Que estava Foi falando com Deus Até que Deus Honrou a Ele E Deus Deu alegria Para Ele Deus deu vitória Para Ele A história é linda Ele orou por outras Mulheres Que eram estérias E Deus também Concedeu por outras Mulheres Ele enfrentou cinco Ele enfrentou cinco reis Ele enfrentou cinco reis E venceu os cinco reis Ele fez grandes coisas Ele intercedeu por Ló E Deus ouviu a oração dele Você precisa orar Até você ver Deus agir No meio No meio No meio do coração Glória a Deus Glória a Deus É uma oração rápida Que vai começar aqui E não pode acabar aqui Né Esse rapaz de camisa verde Como é que você chama? Mateus Mateus Tu é batizado já? Não Mas tu é crente Tô vendo que você é crente Deus tem plano com você Viu? Mateus O Espírito Santo Falou forte O teu coração Quando a pessoa Ouve a palavra E começa a absorver O Espírito Santo Mostra Amém? Pode fazer um propósito Com Deus Que Deus vai mostrar Para você Que Ele é Deus E vai te dar vitória No meio de Jesus Quanto longo Você vai estar pregando aqui Um monte de gente Vai estar sendo abençoado Pelo poder da tua pregação Eu sou o Espírito Santo Vamos orar Senhor Deus Todo-Poderoso Em nome de Jesus Cristo Eu quero aqui Clamar junto com a igreja Clamar junto com o meu irmão Clamar junto com a minha irmã E dizer Que o Senhor é Deus O Senhor é Deus Todo poder Minha família sacada Nesta nova Eu quero que te abençoar Nesta segunda Eu quero que te abençoar As correntes Que te abençoar Olha a minha irmã Que Deus Que Deus Que Deus Peça os salvos Que Deus 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 Seja abençoado Estou a caramba, louco, frente, é grande, não é uma casa, é grande, não é uma cidade. Senhor! 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 Olhe, irmão, a oportunidade De você oferecer mais a Deus É terça agora É amanhã Amanhã tem uma oração aqui Sete e meia da noite É a oportunidade que você tem De começar a avançar na fé Terça-feira é outra oportunidade De você começar a avançar mais ainda na fé Então você precisa decidir mudar Decidir vencer Oferecer mais ao Senhor Amém? Nós vamos para ir para casa Abençoados pelo Senhor e pelo Seu poder Que é a graça de Deus E a comunhão do Pai Filho e do Espírito Santo Que está sobre nós Dê uma ameaça hoje e para todos sempre Amém! E o grito de vitória é Felícia! Vamos com Deus em nome de Jesus Amém! Torna calma Deus abençoe meus irmãos! Amém! 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 Obrigado.